Só mais uma dúvida Quando Quando começa a live Lá no Youtube Automaticamente Aparece no canal Eu passei aquele link Para alguns amigos que queriam assistir E Eles estão informando aqui Que ainda não Renato, começou nesse momento Pede para olhar de novo, fazendo favor Que já está lá ao vivo, tá bom? Beleza, obrigado Opa, por nada Entendi Renato Eu acabei de te mandar a mensagem Dá uma olhadinha Bate-papo Ok Beleza, obrigado Tiago ? Tá bom Eu acabei de te mandar a mensagem Que você conheça EDO E aí Renato, quando você estiver preparado, tá? Você já pode começar a sua apresentação. Ok, Sheila, então eu já vou começar, tá bom? Ok. Eu vou habilitar a câmera aqui. Espero que todos estejam me vendo, me ouvindo bem. E qualquer falha na internet, na comunicação, é só me informar que eu retomo a apresentação. Ok. Vou começar. Boa tarde a todos. Eu sou o Renato Oliveira. Eu vou apresentar aqui para vocês as atividades que eu desenvolvi no meu doutorado, né? Até esse momento, esses dois anos. E o meu orientador é o doutor Guilherme Oliveira, atual diretor científico do Instituto Tecnológico Vale. E o meu co-orientador é o doutor Thomas Ponten, da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. E o tema do meu doutorado é o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para montagem de genomas de plantas. Essa é a agenda da minha apresentação. Eu vou começar brevemente com uma introdução, né? Apresentar a justificativa e os objetivos do meu trabalho. Falar sobre a metodologia que eu segui. Já apresento os resultados preliminares e, juntamente com os resultados, eu apresento uma discussãozinha. finalizo com a conclusão do meu trabalho e as perspectivas para os próximos passos. E apresento também o cronograma que eu vou seguir. E finalizo com a minha produção científica nesses dois anos. Para entender o escopo do meu trabalho, da minha tese de doutorado, é importante a gente relembrar e entender alguns conceitos sobre sequenciamento e montagem de genomas. A gente tem um organismo de interesse que se deseja estudar. E esse organismo de interesse passa, então, por um processo de bancada, onde o DNA dele é extraído. E com esse DNA é preparado, então, bibliotecas. Essas bibliotecas, elas são submetidas para plataformas de sequenciamento. Essas plataformas de sequenciamento geram, então, as reads, que são as leituras de sequenciamento, que é o que a gente utiliza, então, para fazer o processo de montagem desses genomas, desses DNAs. E com os resultados da montagem, a gente tem, então, o genoma montado e a gente pode utilizar essa informação para fazer o mais diverso tipo de análise, né? A anotação, a identificação de genes, análise de variantes. O foco do meu trabalho é, então, esse processo de montagem de genomas de plantas, né? A informações obtidas do DNA de plantas. As plantas, elas apresentam um papel fundamental para a manutenção da vida na terra, né? Nos provendo alimentos, seja de forma direta ou indireta, nos provendo fibras, medicamentos, atuando no controle de inundações e erosão do solo, né? E também atuando na captura de gás carbônico e no controle do regime hídrico, né? Se torna muito importante ter informações sobre o genoma desses organismos. Conhecer o genoma desses organismos, né? Dessas plantas, nos permite ter um conhecimento dos genes que estão presentes nesses genomas, nos permite ter uma compreensão da evolução das espécies de plantas, a descoberta de novas rotas metabólicas, né? Nos permite realizar estudos adaptativos, também nos permite contribuir para o manejo e conservação das espécies, principalmente das espécies de plantas que são consideradas em extinção ou endêmicas, raras, e também nos permite aumentar o acervo de plantas modelo. Alguns trabalhos já reuniram informações sobre montagem de genomas nucleares completos de plantas. Aqui nesse trabalho, de Feula e colaboradores, e também de Hamilton e Du, eles mostraram todas aquelas publicações de genomas de plantas, genomas a nível completo. E aí, o que a gente observa? Que inicialmente era utilizada a tecnologia sangue, né? Para sequenciar esses genomas. E a partir de 2008, a tecnologia Illumina começa a aparecer. Com a chegada da plataforma Illumina, né? Foi permitido, então, ter uma quantidade de dados maiores sobre esses genomas. E o que a gente observa também é que, a partir de 2009, começou-se a ter o uso de tecnologias híbridas, né? E o que a gente observa é que o Illumina estava sempre presente nesses estudos. De cerca de 448 mil espécies de plantas que são atualmente conhecidas e aceitas, 43% dessas espécies possuem, pelo menos, uma sequência depositada no NCBI, no GenBem. Quando a gente fala de genoma completo, essa porcentagem cai para muito próximo de 0%, onde a gente tem ali 188 espécies apenas, que apresentam o genoma completo. E essa porcentagem pequena, ela se dá porque genomas de plantas, eles são genomas complexos, né? E isso requer uma análise complexa, né? É uma atividade muito complexa realizar a montagem desses genomas. Isso se dá porque os genomas, eles têm algumas características, né? Os genomas de planta apresentam algumas características, como a presença de regiões repetitivas, né? Aqui a gente tem um exemplo que são as repetições intercaladas curtas, né? Onde aqui em preto a gente tem uma região que é repetitiva ao longo do genoma, ao longo do cromossomo, né? E essa região repetitiva, ela separa regiões únicas. E o outro tipo de repetição são as repetições intercaladas longas, onde a região repetitiva é maior, né? E ela também separa as regiões únicas. O surgimento dos sequenciadores de terceira geração, como o PEC-Bio e o Oxford Nanopó, eles ajudaram a resolver esses problemas de repetição, porque eles geram leads longas, né? E quando a gente tem leads longas, essas leads, elas conseguem englobar uma maior parte dessas regiões repetitivas. E isso resolve um pouco desse problema para os montadores de genoma. Uma outra característica do genoma de plantas é a poliploidia, né? A gente tem dois tipos aqui, a autopoliploidia, onde o conjunto cromossomal inteiro do organismo sofre um evento de duplicação do genoma. E a gente tem outro tipo que é a alopoliploidia, né? Onde antes de haver a duplicação do conjunto cromossomal, há primeiro uma hibridização, seja interespecífica ou intergenérica. Algumas tecnologias visaram a ajudar a resolver esse problema da poliploidia, como citometria de fluxo, mapeamentos físicos e mapeamentos óticos, e mais recentemente, tecnologias de interação de cromatina, como o Hi-C, por exemplo. As regiões repetitivas e a poliploidia, elas são um dos fatores que fazem com que as plantas apresentem genomas grandes. Então, a gente tem aqui a genícia áurea, uma planta carnívora, que tem 63 milhões de bases, o genoma dela. E a gente vai para o outro extremo, da pare japônica, que apresenta um genoma com 148 bilhões de bases, né? Ou seja, 50 vezes mais do que o nosso genoma. O surgimento dos sequenciadores de nova geração permitiram, então, gerar uma quantidade maior dos dados e aumentar, então, a cobertura do sequenciamento desses genomas grandes. Alguns montadores foram desenvolvidos, né? Para lidar com essas dificuldades, e aqui eu apresento alguns. A gente tem montadores de vídeos longos, como o Falcon, o Mekat, o Kano e o Raccoon. A gente tem montadores de vídeos curtos, como o Platanos, o Altef, o Supernova, e montadores híbridos, né? Como o Mazurka e o Supernova. O tamanho aqui das palavras está associado à quantidade de vezes que esses softwares foram utilizados para montar genomas de plantas. Esses dados retirados do NCBI. Então, a gente vê que há uma diversidade de softwares montadores, mas aí a gente pode se perguntar quais desses montadores que estão montando os genomas de plantas mais corretamente, ou corretamente. Assim, isso traz para a justificativa do meu trabalho. A gente sabe que existe uma porcentagem muito pequena de plantas com o genoma completo montado. Então, se torna muito importante conhecer como que esses genomas foram sequenciados e como eles foram montados. Até o momento, na literatura, não existem estudos comparativos de montadores específicos para genomas de plantas, ou montadores que utilizem, que montem genomas de plantas. Saber quais são os softwares e os pipelines mais adequados para fazer a montagem desses genomas é muito importante. Alguns institutos de pesquisa e iniciativas globais, como o Instituto Tecnológico Vale, Belém, e globalmente o Earth Biogenome Project, eles apresentam projetos de sequenciamento e montagem em larga escala de genomas de plantas. Então, com essa grande quantidade de trabalho que esses projetos apresentam, ou vão demandar, a criação de um sistema de apoio à decisão para montar genomas de plantas poderia agilizar o processo da escolha dos melhores pipelines e dos melhores softwares para se montar um novo genoma de plantas sequenciado. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho é, então, o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão que seja capaz de escolher a melhor estratégia para realizar a montagem de genomas de plantas. E, como objetivos específicos, vou reunir informações sobre montagem de genomas completos de plantas já realizados e quais ferramentas foram usadas. Simular o sequenciamento de genomas de plantas, que já estejam com o status de montagem completa, cromossomal. Com esses sequenciamentos simulados, eu vou testar e comparar diversas ferramentas de montagem de genomas grandes nesses dados simulados. Esse resultado da comparação dessas ferramentas vai me permitir construir um banco de dados onde eu vou ter informações sobre genomas nucleares completos de plantas e o melhor pipeline que foi associado a esse genoma. Com esse banco de dados, isso vai me permitir selecionar a melhor estratégia de classificação de aprendizado de máquina, como o SVM, redes neurais, árvores de decisão ou random forest para criar o sistema de apoio à decisão. E com o sistema de apoio à decisão criado, eu faço o treinamento e validação dele e com isso eu posso, então, aplicar o sistema de apoio à decisão em qualquer novo grande conjunto de dados de sequenciamento de genomas de plantas que surgiram. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia que eu segui. O meu trabalho está dividido em duas etapas. A primeira etapa é, então, esse estudo comparativo dos pipelines e softwares montadores de genomas de plantas. Esse estudo comparativo vai me gerar, vai me permitir obter um banco de dados onde eu vou ter os melhores pipelines, os melhores montadores definidos para cada espécie de planta. E esse banco de dados, então, eu utilizo na segunda etapa, que é a criação do sistema de apoio à decisão para montagem de nomes de plantas. Até o momento, eu só desenvolvi as atividades da primeira etapa. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês como que eu realizei esse estudo comparativo. Primeiramente, eu precisei recuperar as informações do NCBI, do banco de dados do GenBank. Então, eu acessei a sua URL aqui em cima e marquei que eu queria as informações de plantas que apresentam montagem a nível cromossomal. Isso me gerou, então, uma tabela. Essa tabela tem muitas informações, como o nome da espécie, o tamanho do genoma, o conteúdo GC. Eu baixei essa tabela e eu precisei ir atrás de outras informações. Por exemplo, o número cromossômico não tinha diretamente nessa tabela, mas eu consegui obter através de uma pequena mineração de texto da coluna Replicon. Eu precisei também das informações dos sequenciadores e softwares utilizados nessas montagens. Então, eu desenvolvi um script em Python que utiliza uma biblioteca e utilities, que é do próprio NCBI. E aí, com esse script em Python, eu consegui obter essas informações. A informação diploidia também das espécies de plantas não estava presente nessa tabela da NCBI. Então, eu a recuperei a partir do site do Royal Botanical Garden. E as informações diploidia que eu não consegui obter aqui, eu fui manualmente atrás, na literatura, da confirmação dessas diploidias para essas espécies utilizando o Google Scholar. E essas informações do banco de dados, elas podem ser atualizadas a qualquer momento. A qualquer momento, novos registros podem ser inseridos. Então, eu desenvolvi um script em Python que automatiza todo esse processo. Identifique esses registros novos e também os registros atualizados. Com essas informações, eu achei interessante fazer uma reconstrução filogenética dessas espécies de plantas que têm genoma completo. Então, para isso, eu baixei o genoma de cloroplasto de 124 espécies, utilizando o Genius Prime. Aqui a gente tem o exemplo de um genoma de cloroplasto, um genoma circular. E aqui nos retângulos coloridos, a gente tem os genes presentes nesse genoma de cloroplasto. E com essas informações baixadas, eu utilizei o Splice, que é um pipeline que eu desenvolvi em Python também, que a gente pretende publicar. E o Splice automatiza todo o processo de construção da supermatriz. Como que ele faz isso? Aqui em cada linha, a gente teria, por exemplo, um genoma de cloroplasto associado a uma espécie. Aqui os retângulos coloridos são os genes presentes nesse genoma de cloroplasto. E o que o Splice faz? Ele primeiramente separa os genes em arquivos diferentes. Depois ele faz o alinhamento dessas sequências, desses genes. E para o alinhamento eu utilizo o Marte. E o resultado do alinhamento dos genes é, então, concatenado por organismo em um arquivo único. Esse arquivo único é o que compõe a supermatriz. E com essa supermatriz, a gente pode, então, submeter para qualquer ferramenta de filogenia para gerar uma árvore filogenética. Nesse estudo, eu utilizei o portal Cypress para fazer a parte da reconstrução filogenética. Eu utilizei o método de máxima verossimilhança com o Raxamel. Configurei um bootstrap de mil réplicas. Eu utilizei o modelo GTR-Gama e configurei como grupo externo para essas 124 espécies a Psicometrela Patens. O resultado dessa reconstrução vai me gerar, então, uma árvore. E com essa árvore seria possível, então, eu escolher espécies de plantas que iriam compor o meu estudo comparativo. E aí eu precisaria simular o genoma, o sequenciamento dessas espécies de plantas. E eu escolhi fazer um sequenciamento simulado de Illumina e PecBio. Para isso, eu utilizei a ferramenta NIT, a versão 2. Essa ferramenta é interessante porque, além de me permitir gerar reads curtas, características do Illumina, e reads longas, características do PecBio, ela também me permite simular a ploidia dos organismos. Então, ela foi bastante interessante para o meu trabalho. O sequenciamento Illumina eu configurei na geral reads pareadas de 151 pares de base, com fragmentos com média de 300 pares de base, em desvio de 30 bases, uma cobertura de 100 vezes e um erro de 0,01%. No sequenciamento PecBio, eu configurei para gerar reads únicas de 15 mil pares de base, uma cobertura menor de 30 vezes e um erro maior de 10%. Com esses dados, então, eu poderia submetê-los para os pipelines de montagem. E a metodologia que eu segui para chegar a esses pipelines foi analisar publicações recentes, de 2018 até mais de 2020, publicações de genomas completos de plantas. E aí, a gente pretendeu analisar publicações de genomas de plantas diploides, tetraploides e hexaploides, mas até o momento, a gente apenas analisou publicações de genomas diploides. E com esses pipelines, né, essa busca pelas publicações, eu cheguei até esses pipelines aqui, eu analisei essas publicações e aí eu consegui gerar esses três pipelines que foram obtidos desses trabalhos. Brevemente aqui falando sobre cada um deles, o pipeline 1, ele foi utilizado na publicação do genoma da cannabis sativa, né, aqui nesse trabalho de GAO e colaboradores deste ano. Aqui a gente tem algumas informações como o ploidia, conteúdo GC, número cromossômico e tamanho desse genoma. E o que que eles fizeram nesse pipeline? A gente pegaram as reads longas do PackBio, fizeram um processo de autocorreção dessas reads com o Canoo, porque a gente sabe que reads PackBio ainda apresentam uma qualidade um tanto baixa, apesar de eles vêm tentando melhorar essa qualidade. O resultado da correção do Canoo foi submetido para dois softwares de montagem, o WTDBG2 e o Smart de novo. O resultado dessas montagens foi unido com o Quick Merge, né, e o resultado do Quick Merge passou, então, por um processo de correção, agora utilizando dados Illumina, que apresentam uma qualidade alta, né. E o resultado dessa correção foi o que compôs, então, a montagem final. No Pipeline 2, eles utilizaram as reads longas, além de para fazer a autocorreção, também para fazer a montagem com o Canoo. O resultado dessa montagem passou por um processo de correção com o Minimap e o Pylon, usando dados Illumina, e o resultado dessa correção passou por um software, que é o Purge Aplotig, e ele identifica contigues sintênicos, que provavelmente derivaram de regiões, né, das cópias de cromossomo, que apresentam uma alta heterozigose. E ele guarda esses contigues sintênicos, né, e gera, então, a montagem final para a gente. Por fim, o Pipeline 3, ele foi o único que fez a montagem dos dados Illumina, utilizando o SOP de novo, e para os dados PackBio, ele fez a montagem, a autocorreção e a montagem com o Canoo. O resultado foi unido com o QuickBurge, né, o resultado dessa fusão passou por um processo de scaffolding com o S-Space, o resultado do S-Space passou por um processo de fechamento de gaps com gap-closer, e por fim, utilizaram o Purge Aplotigues para gerar a montagem final. O resultado desses Pipelines, eu vou avaliá-los, né, através de algumas métricas de montagem, que eu vou obter com o Brinsec, como o N50, o maior e menor contigues, total de contigues, total de bases e total de gaps. Eu também vou utilizar o QAST para genomas grandes, e vai me gerar uma análise mais, mais a qualidade em si da montagem, comparando com o genoma de referência, né, como quantidade de misassembles, situação do genoma montado e a completude dos genes através do busco, né, e eu também vou fazer a visualização circular desses resultados com o CIRCUS. Todos esses processos eu executei, né, no Computer Home 2, que é um supercluster que fica em Copenhague, na Dinamarca, e ele apresenta 31.760 cores, né, 221 terabytes de RAM, né, e todos os Pipelines eu executei, então, utilizando 40 threads e 1 terabyte de RAM. E aqui a gente tem uma imagem, algumas imagens, né, do Computer Home 2. Bom, falando agora sobre os resultados preliminares, e já aproveitando para fazer a discussão, Bom, o processo de recuperação de informação do NCBI, né, me retornou que existem, existiam até 29 de maio desse ano, 318 registros de genomas completos de planta, né, sendo para 188 espécies, né, a maioria são diploides, né, mas a gente também tem genomas tetraploides, hexaploides e triploides, e 67 dessas espécies eu ainda não consegui obter informação de ploidia. Esse diagrama de Venn, ele mostra para a gente quais foram as seis tecnologias de silenciamento mais utilizadas, então a gente tem, né, o Illumina gerando vídeos curtos, e o PecBio gerando vídeos longos, eles estão na liderança, e aqui eu gostaria de salientar para a presença do Hi-Sea, né, cada vez mais a tecnologia de interação de Promatina vem sendo utilizada, né, para analisar genomas de plantas. Esse outro diagrama de Venn, ele mostra para a gente os seis softwares montadores mais utilizados, então Falcon e Canoo estão na liderança, né, a gente tem alguns montadores de vídeos curtos aqui, como o Sofrenove, o Orpheus, e alguns montadores novos, né, que estão começando a ser usados, como o Denove Magic e o Mercat. Esse é o resultado da reconstrução filogenética, da árvore filogenética que eu fiz, né, contendo 124 espécies, eu sei que está um pouco difícil de visualizar, mas a gente vai dar um zoom daqui a pouco. Essa árvore, eu colori os clados das famílias que apresentavam mais de uma espécie representada, né, então a gente tem 19 famílias aqui nessa árvore, com mais de uma espécie, né, que apresenta genoma completo no NPI. Na liderança, temos a família Poace, com 27 espécies, Fabace e Malvace, com 12 espécies, e Bracicace com 9 espécies. Essa árvore, então, me permitiu escolher aquelas espécies para compor o meu estudo comparativo, né, então, eu escolhi quatro espécies de plóides, que estão aqui representadas em verde, quatro espécies tetraplóides, né, e aqui a gente observa, né, que na árvore eu também coloquei informações da ploidia, do conteúdo GC, do número cromossômico, e do tamanho do genoma, então, isso me permitiu, né, ter uma variabilidade das espécies que eu havia escolhido, e ter, eu também escolhi três espécies hexaplóides, né, as únicas que apresentam o genoma completo montado. Então, aqui eu sumarizo, né, essas informações das espécies que eu escolhi para compor o estudo comparativo, e até o momento, a gente conseguiu apenas simular o sequenciamento de duas espécies de plóides e de duas espécies hexaplóides. Falando agora sobre a simulação do sequenciamento, primeiramente eu queria mostrar o tamanho dos genomas, né, dessas espécies. A gente vê aqui que para as espécies hexaplóides a gente tem um genoma maior. Esse é o total de bases que foram sequenciadas, né, em azul a gente tem o total de bases iluminas geradas, e em vermelho o total de bases pec-bio que foram geradas, e a gente começa a perceber que aqui provavelmente aconteceu algum problema. Quando a gente analisa a cobertura do sequenciamento, a gente vê que a cobertura do sequenciamento em lúmina foi bem próxima do esperado, né, e para o pec-bio apenas as espécies de plóides tiveram uma cobertura esperada, né, para as espécies hexaplóides houve um problema, né, principalmente aqui na hipomeia batatas, e isso se deu porque o genoma de referência, né, mesmo estando num estado cromossomal, ele apresentava muitos gaps, e esses gaps eram muito próximos uns dos outros, então isso atrapalhou a simulação do sequenciamento das vidas de 15 mil pares de base. Então, por esse motivo, né, a gente não utilizou a hipomeia batatas para se submeter para os pipelines de montagem. Aqui eu começo a mostrar os resultados dos pipelines, né, primeiramente eu mostro a métrica do genoma de referência para a cetárea itálica, né, então a gente tem aqui o total de bases, o total de gaps, o maior e menor contigue, o N50 e o total de contigue, ou seja, né, a nível cromossomal, esse genoma de referência, e agora falando sobre os resultados dos pipelines mesmo, né, o pipeline 1, ele foi o que gerou o maior valor de N50 para o WTDBG2 e para o Smart de novo, o maior, o tamanho do maior contigue, né, apresentado aqui, e também o menor total de contigue. O quick merge, ele realmente foi capaz de fazer a fusão dessas duas montagens, e quando ele fez essa fusão, ele aumentou o N50, aumentou o tamanho do maior contigue, né, e também aumentou o total de bases montadas. Para o pipeline 2, eu gostaria de salientar que o purge aplotigue, ele realmente foi capaz de aumentar os valores do N50, né, obtidos pelo CANU, e ele fez isso, né, porque ele identificou aqueles contigues sintênicos e, né, os removeu, né, os guardou em um arquivo separado, e com isso ele diminuiu o tamanho, o total de contigues, né, e aumentou o N50. O pipeline 3, ele foi o que mais chegou perto do tamanho real, né, do genoma de referência, mas ele gerou, com o SOP de novo, uma montagem muito fragmentada, né, que utilizou as vidas curtas do Illumina, e também uma montagem com muitos gaps, né, mas esses problemas, eles foram resolvidos lá no final do pipeline com o quadro de aplotigue, né, justamente porque ele identificou esses contigues sintênicos. E eu gostaria de salientar também que o SSP foi capaz de fazer o scaffolding, né, da montagem, e o gap closer foi capaz de reduzir, né, aqui no caso, reduziu pela metade os gaps presentes, né, nessa montagem. Os tempos de execução, né, o pipeline 1 foi o mais rápido, né, e o pipeline 3 foi o mais demorado. A gente tende, né, a achar que pelo pipeline 1 ter sido mais rápido, gerou melhores valores de N50, maior contigue, a gente acha que, né, ele é o pipeline de cara, o melhor pipeline do estudo, mas quando a gente faz uma análise mais qualitativa, o que a gente observa? É que o pipeline 1, né, ele gerou muitos erros de montagem, né, aqui é apresentado em vermelho, né, o pipeline 2, ele foi o que gerou menos erros de montagem, né, aqui pelo intmap, e o pipeline 3, gerou a maior fração do genoma, né, ele montou a maior fração do genoma. Aqui eu mostro a visualização circular gerada pelo círculos, essa visualização é interessante porque a gente observa aqui que o pipeline 1, que apresenta muitas regiões vermelhas, que são regiões onde a montagem foi feita erroneamente, né, os pipelines 2 e 3 aqui apresentam menos áreas vermelhas. Aqui eu mostro brevemente os resultados para a orisa sativa, né, a gente observa um padrão similar, o pipeline 1 gerou muitos erros de montagem, o pipeline 2 gerou poucos erros de montagem, e o pipeline 3 gerou alguns erros de montagem também, e aqui na visualização circular a gente percebe que realmente o pipeline 1, né, gerou muitos erros durante a montagem desses dados. Para a camelina se ativa, esse padrão também a gente observa, né, o pipeline 1 cometeu muitos erros, e o pipeline 2 cometeu menos erros de montagem, e aqui na visualização circular a gente consegue perceber isso também. Então, gente, por fim, o que a gente pode concluir? Até o momento, eu reuni muitas informações que são informações importantes, né, sobre genomas, sobre espécies de plantas que apresentam genoma completo montado, como informação de ploidia, o tamanho desse genoma, o número cromossômico, o conteúdo GC, o total de genes, as plataformas de silenciamento utilizadas, os montadores também, então essas informações, elas são muito importantes, né, elas podem nos ajudar a retirar e inferir algumas informações. No estudo comparativo, né, o resultado é que a gente verificou que o pipeline 1 ocasiona muitos erros de montagem, né, provavelmente o WTDBG2 e o Smart Denon não estão realizando uma montagem boa, né, um processo de montagem bom. O pipeline 2 e 3 foram os que geraram menos erros de montagem, né, em especial o pipeline 2, e o pipeline 3, ele gerou montagens, né, mais fragmentadas e com gaps. O pipeline mais demorado foi o pipeline 3, né, em torno de 56 horas, e a gente estima que, né, utilizando o mesmo poder computacional que eu utilizei, se a gente fosse montar, né, 300 genomas, 10 em paralelo, seriam necessários, então, 70 dias. Como perspectivas, Zé, do meu trabalho, né, eu vou fazer, realizar, né, mais simulações de sequenciamento, e para tentar resolver aquele problema da cobertura, né, do sequenciamento, da cobertura ficar abaixo do esperado, eu pretendo realizar a quebra dos genomas de referência naquelas regiões onde eles apresentarem gaps, quebrar essas regiões em contigues, né, e usar apenas os contigues maiores que 50 mil pares de base. Eu também pretendo encontrar novos pipelines de montagem, tem uma diversidade de montadores e softwares ainda que eu não tive a oportunidade de analisar, então, a gente pretende procurar por esses pipelines. Eu também acho interessante a gente variar os parâmetros dos softwares de cada pipeline, porque até o momento os parâmetros que eu utilizei foram os parâmetros que foram utilizados nas publicações, né, então pode ser, por exemplo, que na publicação que utilizou o pipeline 1, onde tem o WTDBG2 e o Smart Denon, os parâmetros que eles utilizaram talvez não tenham sido os melhores, então, variar vai me permitir saber, né, se esse poderia ter sido o problema. Como eu fiz esse estudo comparativo, eu identifiquei, então, aquelas etapas que fizeram um bom trabalho, né, que montaram bem os genomas. Então, com essas etapas identificadas, isso me permite, então, criar um novo pipeline. É importante, né, também, ter essa, as informações das regiões repetitivas dos genomas montados, então, para isso, eu poderia utilizar o repeat mask, por exemplo. Eu também preciso ter informações da completude dos genomas, né, por meio do busco. E com a finalização desse estudo comparativo, né, isso vai me compor, então, um banco de dados, né, e esse banco de dados, eu vou poder utilizar ele para treinar, né, num modelo de aprendizado de máquina e que vai compor, então, o sistema de apoio à decisão. Eu já tenho essa metodologia, né, para o sistema de apoio à decisão, então, eu já tenho bem definida as etapas que eu vou desenvolver, é claro que podem sofrer alterações. O cronograma do meu trabalho, eu apresento aqui para vocês, né, então, nesse semestre letivo, eu consigo concluir a obtenção dos créditos. A revisão bibliográfica, né, querendo ou não, é algo que a gente faz sempre, consultando a literatura. Eu já iniciei, né, a simulação dos sequenciamentos e comparação, né, dos softwares, e eu pretendo finalizar nos próximos dois semestres, essas duas etapas, para, em seguida, eu poder, então, construir o meu banco de dados, né, para montagem de genomas e fazer todo o pré-processamento desse banco de dados, para eu poder, então, escolher o melhor método de classificação que vai compor, né, o meu sistema de apoio à decisão, e aí eu vou poder testar esse sistema de apoio à decisão, e, né, para os dois últimos semestres, eu coloquei para apresentar esses resultados em eventos, né, nesses próximos dois anos, a elaboração de artigos científicos, e no final, né, no último semestre, fazer a defesa da tese. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha produção científica, né, ao longo desses dois anos, a gente sabe que é praticamente impossível a gente ficar 100% do tempo dedicado só à nossa pesquisa, então, a gente acaba participando em outros trabalhos, colaborando em outros projetos, tem dois projetos, esses dois projetos do Instituto Tecnológico Vale, né, o Genômica para o Monitoramento da Biodiversidade e Serviços de Ecossistema, e o Projeto de Caridades, eu desenvolvi o PIMBA, né, que é um pipeline para análise de meta-barcode, né, e a gente também pretende publicá-lo, tem um outro projeto, já um projeto de colaboração de TV e de outros institutos, que é o Rede de Pesquisa para o Sequenciamento Genômico do Novo Coronavírus, né, o causador da Covid-19, e para esse projeto, eu desenvolvi, né, o pipeline que faz o tratamento e a qualidade, o tratamento da qualidade, e faz a montagem dos dados e lúmina, né, eu também sou responsável pela manutenção desse pipeline. Aqui eu mostro para vocês, né, rapidamente, algumas produções científicas, alguns artigos que eu publiquei ao longo desses dois anos, e aqui eu sumarizo essas informações, né, eu tive dois papers como primeiro autor, cinco como colaborador, e mais recentemente, dois novos papers foram aceitos, eu tenho dois registros de software, participei em seis eventos, né, e apresentei dois postos, né, Next Meeting do ano passado. Por fim, eu queria fazer alguns agradecimentos, né, agradecer ao Instituto Tecnológico Vale, em especial ao Grupo de Genômica Ambiental, onde vocês podem ver aqui, onde eu conheci pessoas maravilhosas, né, ao longo desses anos, também agradecer ao meu orientador, né, o doutor Guilherme Oliveira, queria agradecer ao Programa de Bioinformática da UFMG, né, também agradecer ao Tiago e à Sheila, que estão sempre ali dispostos a ajudar a gente com qualquer dúvida, e também queria agradecer ao Globe Institute da Universidade de Copenhagen, agradecer ao meu co-orientador, o doutor Thomas Fonten, agradecer ao Denmark Technical University, e que em conjunto, eles me concederam, então, acesso ao Computer Home. E também agradecer, né, aos meus amigos, meus familiares, que estão sempre presentes aí, em qualquer momento, né, seja nos bons ou nos ruins, estão com a gente sempre. É isso, gente, muito obrigado. Renato? Oi? Olha, nesse momento aqui, eu vou interromper a transmissão no YouTube, tá bom? eu vou interromper a transmissão, eu vou interromper a transmissão, eu vou interromper a transmissão,